Tutela antecipada. Eu ouvi falar, mas não sei o que significa não. Essa é uma expressão utilizada no direito. Você faz ideia do que significa? Tutela é você ter a responsável por uma pessoa antes. É um direito que tinha no passado, que a pessoa não sabia ou não reivindicou. Pode ser um golpe meio perigoso, né? Isso é uma mistura de sucuri. Tutela, não, tutela não. Tem a ver com a matéria da selva. Tutela, se não é para a gente se me abraçar, viu? Separação? Tutela do selado, não. É muito esquecido. Essa é tutela antecipada. O jeito, então, é falar com o nosso especialista jurídico, o professor Toguinha. Ele está sempre pronto para tirar todas as dúvidas. É uma medida processual que permite ao autor da ação ter direitos que só seriam alcançados com a decisão final da justiça. Imagine que um paciente não consegue nos hospitais públicos os medicamentos necessários para tratar uma doença. E não tem condições de comprá-los. Ele processa o Estado para ser indenizado. O juiz, ao analisar o caso preliminarmente, antes de julgar o mérito, pode conceder a tutela antecipada para que o governo seja obrigado a fornecer os remédios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.